Tem uma entrevista sua com o Augusto... Augusto Nunes, que me pediu para prever um terremoto. A pergunta aconteceu. Aconteceu. Augusto Nunes. Pedro Neves, obrigado pela oportunidade. Augusto Nunes, muito obrigado. Depois que o Augusto Nunes, um dos grandes jornalistas, se não o... não posso dizer isso, mas um dos grandes jornalistas que tem no Brasil, ele me deu a oportunidade, ligou para alguns contatos e falou tem um cara que realmente aqui vale a pena você escutar. Depois disso saiu na Folha, Danilo Gentili, ia sair no Fantástica, né? Mas a USP não deixou. Então, a vida é assim mesmo. Acho que eu estou quase acostumando.